Beleza pessoal, tudo jóia, Leonel por aqui, hoje revisão nesse rádio Motorola M400. Aqui ele veio para trocar aqui o teclado, fazer uma limpeza, vou lavar essas tampas, desencardir aqui a carcaça frontal, ele está com um pouquinho de folga aqui, está vendo? Eu vou verificar se é o potenciômetro ou se é simplesmente aqui no eixo do Knob. Uma coisa que comentaram desse rádio, falaram, Leonel, esse rádio está funcionando meio estranho, ele liga, você liga o rádio e sozinho ele abre o Squelch, e realmente eu notei isso pessoal, normal, só que sozinho, vou mostrar de novo para vocês, sozinho. E ele não está com função programada aqui, vou mostrar para vocês, não faz barulho, está vendo? Ele está abrindo sozinho, os únicos botões que foi habilitado nele é subir e baixar canal, e você muda de canal, daqui a pouco ele abre sozinho de novo. No canal 1 não, fez também. Canal 2, é meio aleatório. Canal 3, isso pode ser indício de várias coisas, pode ser indício de umidade aqui no conector, de repente o rádio é instalado assim no veículo, e aí lavou o veículo por dentro, acabou respingando água aqui, então pode ser um curto aqui, pode ser problema no teclado, umidade, entrou água aqui e a umidade alojou aqui no teclado, pode ser alguma descarga que o rádio teve, então é difícil sem estar com o rádio na bancada ou sem abrir o rádio, é difícil pegar um norte, a gente vai precisar desmontar o rádio. Mas assim, o indício desse LED estar acendendo sozinho, sem ter nenhum botão de monitor habilitado, é indício de anomalia. Se o rádio ligar sozinho esse LED, ou se você já ligar o rádio e o LED já acender, na linha Motorola, se você não está usando a função monitor habilitada, esse LED amarelo indica código de plug corrompido ou alguma anomalia no funcionamento. Tá jóia? Então a gente precisa desmontar ele. Aqui eu vou fazer uma revisão, consumo de alimentação. Está bem baixinho, vou desligar aqui, eu tenho aqui praticamente meio ampere dos LEDs aqui da bancada, e eu ligando aqui, eu tenho aí 700 mili, 300 miliampere aproximadamente, o consumo está normal. Pessoal, abrindo aqui o rádio, olha o que a gente já encontra. Esse diodo aqui, olha, ele está chamuscado, aqui é um diodo de proteção, tá? E ele está chamuscado. Esse diodo aqui, pessoal, ele é o VR2, tá? Se a gente olhar no manual de serviço, olha lá, é o VR2, é o que está para o lado interno da placa. Aqui é a placa, o painel frontal, é o VR2 ali, olha. É justamente esse aqui, olha, que está para o lado de dentro da placa. Está vendo aqui, pessoal? Ele é responsável pela linha de alimentação aqui do CI. E o interessante, o que eu notei aqui? Se a gente pegar aqui, olha, aqui são os pinos do conector, né? O que acontece? Ele está aqui na linha do 9 volts. O rádio, eu notei isso daí mesmo. Se a gente conectar ele aqui na fonte, A primeira coisa que a gente normalmente faz com esses rádios é fazer uma leitura das configurações. O rádio ali fica desse jeito, né? Vou pegar a RIB aqui, pessoal, RIB Serial, que a gente costuma utilizar. Eu utilizo o RIB Serial, pessoal, porque ela é mais estável, tá? Ela é mais estável e eu consigo ter uma performance legal nas configurações, Principalmente de alinhamento do rádio. Aqui eu vou ligar no computador para mostrar para vocês. Como é que tem aqui no adaptador. E se eu for aqui no... Tuner, vou utilizar o tuner para fazer a leitura. Vou clicar de novo, afastar aqui para mostrar para vocês. Dá o OK. Clico de novo. Não consegue fazer a leitura. Então, o CI que faz a ligação, né? O conversor aqui, ele não está sendo alimentado. Devido a esse curto. Eu vou desmontar. Para poder fazer aqui a manutenção. Pessoal, aqui eu comecei a fazer uma limpeza. Álcool isopropílico. Escovinha. Para tirar essa carbonização aqui. Verificar a trilha se danificou. Vou retirar o restante do diodo aqui. Pessoal, então aqui, eu já fiz a limpeza. E o que eu notei? Tem uma trilha rompida aqui, está vendo? Pegando aqui na parte de cima. Esse ponto aqui, essa trilha aqui, ela está rompida aqui. Mostrando aqui, eu estou com o microscópio de bancada. Vocês vão ver aqui, está vendo essa trilha aqui? Esse ponto aqui, ele vai aqui. Se a gente pegar lá no diagrama, esse ponto aqui, ele vai ligar daqui. Sai aqui do C2, sobe até o VR2. Então, essa trilha foi rompida. Interrompeu daqui para cá. A gente vai ter que refazer essa ligação aqui. E a gente vai ter que pôr um diodo aqui. Então, eu vou soldar o diodo aqui. Esse diodinho eu vou colocar aqui. E aí, eu vou ligar daqui no terminal dele. E daqui nessa trilha aqui. Vai lá no R38, está vendo? O R38 vem, vem, vem aqui no VR2. É o único paliativo aqui para não ter que onerar um painel. Novo, né? Fazer um paliativo aqui para não ter que onerar essa placa aqui. Pessoal, eu já fiz aqui a manutenção. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar a câmera aqui, ó. Peguei aqui a trilha desse ponto, passei no diodo e vim aqui no capacitor. Igual, está lá o esquema, está vendo? Sai do capacitor, vai no diodo, depois vai lá no resistor R38. Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês. Eu fiz a continuação da trilha. Sodei aqui no diodo, desceu. Esses dois pontos ainda estavam ok. Aqui eu tive que fazer a raspagem, né? Nesse ponto aqui. Onde está aqui o mouse, pessoal. Tive que fazer toda uma raspagem, né? Para tirar a carbonização da placa. Então, ficou ligado aqui do diodo, certinho. Testei a continuidade. Como é que ficou aí? Os diodos, deu um pouquinho de trabalho, né? Porque a trilha é bem fininha. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse caminho aqui, ó. Essa ligação vem aqui, vem no VR2. Se a gente pegar pelo diagrama elétrico, ó. Aqui é o 9,3 que alimenta o integrado, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. É o VR2. Se a gente pegar o VR2, o VR2, ele está justamente aqui, ó. Na linha de 9,3 do conector. Tá? E ele é responsável pela alimentação do integrado aqui, ó. Pino 16. Tá vendo? Então, o que acontece? O pino 16. Como estava interrompida essa alimentação, consequentemente, o integrado não tinha alimentação, não comunicava, né? Que ele faz o chaveamento do pino de SCI. Se a gente pegar aqui, ó lá, o SCI, ó. Pino 2. Que é onde que a RIB faz a leitura e gravação, né? E programação do rádio. Então, a gente vai reestabelecer a alimentação aqui, para depois a gente testar com o cabo de programação, se o software está fazendo a leitura novamente. Aqui eu já desmontei o rádio, tirei o conector, tirei o Kinobe, os parafusos. Olha, até que não está... Não está... Aparentemente não está muito judiado, não. Aqui tem marca que já foi trocado uma vez o potenciômetro, mas eu vou colocar um novo. Zerinho. Original. 50K. Aqui já foi trocado uma vez, ó. Tem marca aqui, ó. Original também, ó. 50K. Vou trocar ele, porque aqui eu estou percebendo, pessoal. Não sei se vai dar para ver, ó. Já está apresentando folga, está vendo? Isso daqui... Essa folguinha aqui, com o passar do tempo, vai... Ou ele vai travar, ou vai dar mau contato no liga e desliga. Enfim, está na hora de trocar. Vou refazer ponto de solda. Solda do chunte de corrente, né? Low pass filter. Fazer uma limpeza, pasta térmica nova. Vou limpar o chassi. Está aí o chassi limpo. Prontinho para receber a pasta térmica. Placa já revisada, toda limpa. Já soldei aqui a parte dos capacitores cerâmicos aqui, diodo pin, do low pass filter, tá? Parte de potência. Chunte de corrente aqui já foi ressoldado. Já fiz a limpeza, ó. Já tirei o potenciômetro velho. Está tudo limpinho, tá? Realmente, ó. Aqui tinha folga. Fazendo aqui, ó. Veja, a gente vai colocar um novinho agora. Zero. Instalar ele aqui. E aí, depois a gente vai soldar. Está aí já pasta térmica aplicada. Potenciômetro soldado. Certinho. Então, até agora, pessoal, foi trocado o potenciômetro. Chave liga e desliga. Foi trocado aqui ao teclado. Fiz uma pintura aqui no alto-falante. Muitos perguntam para mim. Para que passar tinta no alto-falante? Ele fica fechado ali dentro do painel. Dois motivos, pessoal. Primeiro, a durabilidade, né? Porque você põe uma camada protetiva. Contra poeira, contra umidade, né? Então, isso vai ajudar na durabilidade, na vida útil. E o segundo é a aparência. A aparência também importa. Por mais que está fechado, mas olha como é que fica um serviço mais bem apresentado. Está vendo, pessoal? Fica bem bacana a aparência, né? Melhora na durabilidade e no desempenho. Não é uma tinta emborrachada. Não é nada que vai influenciar no funcionamento. De maneira nenhuma. Apenas uma camada para proteger. E é um algo a mais no serviço da revisão, né? Um algo a mais aí que a gente faz para garantir a durabilidade, né? A longevidade do componente. Pessoal, está aí, ó. Radinho montado. Parnelzinho que a gente revisou. Trocamos o diodo de proteção, né? Carcaça aqui eu já limpei. Olha, lavei. Carcaça frontal. Já lavei também aqui a tampa superior. Consegui tirar aquelas marcas, né? Tudo certinho. Vamos testar o rádio? Vou ligar aqui. Agora não tem mais aquela folga. Tudo justinho. Eu vou conectar aqui essa interfacezinha que eu uso para fazer alinhamento, né? Aqui é uma RIB e aqui é uma entrada de áudio. Para mim injetar áudio, tá? Vou conectar aqui, pessoal. Para não poder acionar o TX, né? Não tem que ficar ligando PTT. Escapa da mão. Então, praticidade. Está ligado aqui? Ela já acende o ledzinho. Temos aí. 45 watts no BIRD. 48, né? 48 watts ali, ó. 48. 48,6 aí. Show de bola. Certinho. Não está tendo mais aquele pé de amarelo. Legal, ó. Bem estável. Potência lá. 48. Portadora. Limpinha. Sem espulhos. Está lá no monitor, ó. Eu estou com um expand de 200, viu, pessoal? Ó. Livrinho de espulho. Portadora aqui é fundamental. Certinha. Legal. Conseguimos aí recuperar o M400. E vocês notam uma coisa interessante, ó. Eu vou desligar. Vocês lembram que dava uns estralos na hora que ligava e desligava? Ó, agora não faz mais. Ó, na hora que eu desligo, não dá aquele pof no alto-falante, tá vendo? Vou ligar agora. Vou desligar. Está vendo? Esse daqui é só o barulhinho do clique, ó. Mais. Certinho. Aquele estralo lá é uma anomalia que estava dando algum problema de alimentação. Eu vou aproveitar aqui, pessoal. Vou fazer dois testes. Primeiro teste, eu vou passar o áudio. Para ver se está, né? Conectar aqui, ó. Esse daqui é um cabinho de áudio. Vem áudio do gerador. Aqui é do gerador de modulação, ó. Vamos ver se tem áudio aqui na transmissão. Tem áudio. Show de bola. Agora eu vou conectar aqui o adaptador. Um conectorzinho serial aqui. Vamos ver se a Ribi vai acessar esse LED. Aqui é um LED azul. Ele indica que a Ribi está comunicando com o rádio. Eu vou abrir o software. CPS. Vamos ver aqui. Eu vou clicar. Vamos ver se o LEDzinho vai piscar. Fazendo a leitura. Está aí. Fazer a leitura novamente, ó. Fez a leitura. Agora eu vou pôr para gravar. Pessoal, resumo então do serviço. Cabo novo. Cabo de alimentação. Um teclado novo. Potenciômetro novo. Fiz uma revisão. Ponto de solda. Pasta térmica. Agora eu vou fazer um alinhamento. Revisão do painel aqui certinho. Limpeza, né? Desencardar as tampas. Ficou show de bola, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Que agora eu vou fazer o alinhamento no menu de serviço. Potência dele está boa. Então não vai precisar fazer ajuste de potência. Depois eu só vou conferir e ver se, ó. Mas o radinho ficou show de bola. Tá joia? Eu vou encerrar por aqui para não estender. Mas faço o convite para você que ainda não é inscrito. Se inscrever aqui em nosso canal. Acompanhar nossos vídeos, manutenções, dicas e muito mais. Tem também a nossa página, licotelecom.blogspot.com Vou deixar o link aqui na descrição. Vale a pena você conferir vários diagramas de fonte de alimentação lá também. Beleza? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!